Ah, se saudade matasse Ah, se vontade pudesse Trazer você de volta pra mim Trazer você de volta pra mim Ah, como eu queria Ah, ter você aqui Você pra me fazer feliz Você pra me fazer feliz No tempo em que eu te conheci Eu não sabia o que era o amor Depois que eu perdi você Saudade quase me matou Depois que eu perdi você Saudade quase me matou Black Panda Ah, se saudade matasse Ah, se vontade pudesse Trazer você de volta pra mim Trazer você de volta pra mim Ah, como eu queria Ah, ter você aqui Você pra me fazer feliz Você pra me fazer feliz No tempo em que eu te conheci Eu não sabia o que era o amor Depois que eu perdi você Saudade quase me matou Depois que eu perdi você Saudade quase me matou Depois que eu perdi você Saudade quase me matou I know you're third предse E na final Eu queira Eu queira Você pra me fazer feliz